Olá pessoal, eu sou Carly Stael, uma apaixonada por aromaterapia. E estou aqui mais uma vez para falar sobre óleos essenciais. Já faz um tempinho que eu percebi que, embora as pessoas estejam sempre buscando mais e mais formas, opções de vida saudável, poucas pessoas ainda ouviram falar de óleos essenciais. E eu mesma, desde que conheci, me encantei e comecei a estudar mais e mais sobre os óleos essenciais, percebi também que as pessoas, à medida que conhecem e que começam a usar, também se apaixonam. E por isso eu me animei a fazer esses vídeos, que é uma maneira de conseguir atingir mais e mais pessoas para que elas também tenham essa oportunidade de conhecer, de pelo menos ouvir falar, e quem sabe, se animar, experimentar e aí sim, com certeza, se apaixonar por essa maravilha da natureza. Em vídeos anteriores, eu já falei sobre formas de uso. Eu apresentei o hortelã pimenta, que é um óleo excepcional, com diversas formas de uso de aplicações para a nossa saúde. E falei também sobre um blend chamado, ou um guarde, um blend de proteção. Então, que tal? Eu achei legal começar o vídeo de hoje falando exatamente sobre blends. Um blend é a mesma coisa que uma sinergia, outra palavra que a gente também usa muito em aromaterapia, e que significa uma mistura de dois ou mais óleos essenciais. Um óleo essencial é um produto 100% natural, vegetal, porque ele é extraído de plantas. E ele carrega consigo a própria essência da planta, o que ela tem de mais poderoso. Através de testes de laboratório, é possível que a gente consiga identificar, principalmente por um chamado cromatografia gasosa, os diversos elementos químicos que compõem cada um dos óleos essenciais já conhecidos. Eu vou dar exemplo aqui do olíbano, que também é muito conhecido como frankincense. Num teste de cromatografia, vão ser encontrados vários compostos químicos. Eu vou dar o exemplo de dois, o limoneno e o alfapineno. São dois componentes que fazem as atuações do frankincense serem tão especiais, principalmente no que diz respeito aos cuidados com a pele. Ele trabalha também com a parte de regeneração celular. E são vários outros componentes que juntos dão ao óleo de olíbano características tão especiais, tão procuradas ultimamente nas pesquisas científicas. E sabe que tem gente que estranha quando a gente fala de química dos óleos essenciais? Na verdade, é porque a gente confunde com produtos químicos, produtos sintéticos feitos em laboratório, e que não tem nada a ver com essa química dos óleos essenciais que a gente está falando. Na verdade, tudo o que acontece na nossa vida é química. Nosso corpo, nossas células, é através de reações químicas, de misturas de enzimas, de proteínas, que ela vai fazendo todas as funções indispensáveis à nossa sobrevivência. Por exemplo, a química que acontece para que o alimento que a gente ingere vire substâncias que vão passar a construir os nossos tecidos, a nos dar energia, a permitir que a gente viva com saúde e com muita disposição. E é também através da sua composição química que os óleos essenciais conseguem interagir com o nosso organismo e fazer mudanças na nossa estrutura orgânica para nos ajudar, dar suporte a várias funções do nosso corpo. E uma sinergia, então, é uma mistura que vai unir dois óleos essenciais, misturando, aumentando seus componentes químicos e fazendo com que eles possam interagir com o nosso organismo de uma maneira até mais poderosa do que ele agiria sozinho. É claro que algumas regras têm que ser observadas na hora de fazer essa mistura, porque principalmente em relação ao aroma, tem alguns óleos que definitivamente juntos não vão dar um aroma agradável. Mas o mais legal em aromaterapia é que você não precisa ser um estudioso, você não precisa ser um aromaterapeuta para tirar proveito dos óleos essenciais, porque o uso deles acaba sendo uma coisa intuitiva. Basta ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de informação, que é o que eu estou tentando passar para vocês através desses vídeos, de qual o tipo de ação que cada um dos olhos tem, se ele é melhor para o nosso sistema respiratório, se ele atende a nossa parte muscular, o que ele influencia no nosso emocional, e com isso você já pode tirar um grande proveito dessas dádivas da natureza e principalmente ficar cada vez menos dependente da química sintética que a gente está tão acostumado a ingerir por qualquer dorzinha e que no fundo a gente sabe que virão efeitos colaterais e que certamente alguns órgãos do nosso corpo estarão prejudicados, como já citei antes, é o caso quase sempre do nosso pobre fígado, que é o responsável por metabolizar toda a química que nós ingerimos. Lembram-se que eu já falei que os óleos essenciais têm várias formas de ação no nosso corpo, então pode ser no físico, no mental, emocional, e por que não lembrar do vibracional? Quando a gente fala em vibracional, a gente está se referindo à questão de energia e vale a pena lembrar também que a física quântica nos ensina que tudo é energia, inclusive nós mesmos. E um dos exemplos maravilhosos dessa diversidade de atuação, de formas de atuação, é esse aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o frankincense ou olíbano, como ele também é conhecido. O olíbano é um óleo extremamente nobre, que é usado há milhares de anos em cerimônias religiosas, em povos que têm a cultura de trazer a meditação, porque o olíbano tem uma capacidade de atuar no nosso nível espiritual, trazendo uma conexão com o divino, trazendo uma clareza mental, que nos permite inclusive enxergar soluções para situações mais estressantes que a gente vive no dia a dia. É de fato uma inspiração para que a gente tenha sentimentos melhores, se organize mental e emocionalmente. O frankincense é um óleo considerado nobre, um dos mais preciosos, e nós temos relato na Bíblia de que ele foi um dos presentes oferecidos ao menino Jesus, junto com a mirra, que também é um óleo essencial, e o ouro. Então já é uma tradição de milhares de anos, em vários povos, em várias culturas, o uso do olíbano, incenso, frankincense, como um óleo de referência espiritual, para nos trazer calma e clareza mental. Ainda nessa parte mental, emocional, é maravilhoso ouvir os relatos de pessoas que tiveram a oportunidade de experimentar o óleo de olíbano em tratamentos, em coadjuvantes de tratamento de crianças com diagnóstico de autismo. A gente sabe que é um diagnóstico ainda pouco entendido pela medicina convencional, e o que se tem notícia é que o olíbano consegue mudar a forma de comunicação, a forma de se relacionar, que as pessoas portadoras dessa doença têm em relação a... Muitos não falam, muitos são tão introspectivos que não conseguem um relacionamento, nem com a própria família. Então a gente, quando ouve, é até de emocionar a que nível que esse óleo consegue mudar o emocional dessas crianças. Em relação à parte física, os benefícios do olíbano não ficam por menos. Esse óleo é atualmente alvo de muitas pesquisas científicas pelas possibilidades de uso que ele pode apresentar em relação até mesmo a controle de tumores, porque ele tem uma grande ação na parte celular de regeneração, de controle de inflamações, de infecções. Então ele tem sido pesquisado. Quem gosta dessa área de pesquisa pode conhecer muito mais sobre isso em sites científicos. Eu vou dar o exemplo do PubMed, em que você vai encontrar, só lançar óleo essencial, frankincense ou olíbano, que você vai encontrar muitas, muitas, centenas de informações, de pesquisas que estão sendo feitas de uma forma assim muito séria e muito animadora em relação a progressos que se pode conseguir a partir do uso do óleo de olíbano em questões celulares. falando, né, em regeneração celular, com certeza uma das grandes áreas também beneficiadas é a área de estética, porque combatendo os radicais livres evita-se a degeneração da pele, mantém-se a aparência mais saudável, livre de rugas. Então é um óleo que tem um potencial incrível para nos beneficiar. E eu queria relatar que essas pesquisas, elas não são só acompanhadas ou vigiadas pela Doterra. Na verdade, elas são incentivadas e até mesmo são procuradas parceiros para essas pesquisas, porque não só a questão da utilização do melhor óleo, o compromisso da empresa é buscar o melhor óleo, o mais puro, o que tenha melhores efeitos, mas também atuar diretamente nos benefícios que ele pode, porque às vezes a gente tem um belo produto e não sabe nem o uso que pode fazer dele, não sabe nem qual é o benefício que ele pode nos trazer. Então são pesquisas muito sérias, são laboratórios muito avançados que estão parceiros da Doterra nessas pesquisas. E eu gosto muito de enfatizar isso sempre que eu tenho oportunidade, porque eu já chorei muito vendo os vídeos que eles apresentam com o trabalho de impacto social, eles chamam de co-impacto, nas comunidades onde os olhos são retirados. Em especial o Líbano, que vem da Somália, que é uma área que todo mundo tem notícia de muita fome, muita miséria, muita seca. E o trabalho que é feito lá com a população local é de suporte total para que as crianças tenham escola, para que, de alguma maneira, a água chegue a eles, a fome seja minimizada nas grandes crises. E o mais importante de tudo é empoderando a população para que ela receba um pagamento justo pelo trabalho que elas fazem e com isso forneçam o melhor óleo que no final das contas vai chegar para o nosso consumo carregado de bênçãos, não só as bênçãos químicas que a natureza já fez constar daquele óleo, mas também a bênção do coração daquele ser humano que foi valorizado no seu trabalho e que foi reconhecido, por isso é uma ajuda mútua. Eu vou procurar e assim que eu tiver a oportunidade eu vou postar aqui para vocês o trabalho que essa empresa realiza nessas comunidades que são as responsáveis pela extração dos óleos essenciais. Bom, então hoje a gente já falou sobre os blends, já apresentei para vocês mais um óleo que é o Olíbano e vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mais uma vez eu peço, comentem, curtam, se inscrevam no canal e ou aqui mesmo nos comentários ou no Instagram e Facebook que eu também estou lá como Carla Stael deem sugestões de quais óleos vocês gostariam de ouvir falar, de qual aspecto da aromaterapia você gostaria de mais informação e até mesmo de que tipo de indicações a gente pode ter para determinada situação de saúde e de bem-estar. Ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.